E a justiça decretou a prisão preventiva do motorista de 47 anos que se envolveu em um acidente que resultou na morte de um adolescente de 13 anos na rodovia General Euclides de Figueiredo em Marabá Paulista. A prisão foi decretada em audiência de custódia e ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Caioá. Segundo a polícia, o adolescente morreu após ser atingido pelo carro. O motorista fez o teste do bafômetro que mostrou que ele estava embriagado e então agora vai responder pelos crimes de embriaguez ao volante e homicídio.